Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição E jogos físicos e videogames antigos e novos é na Forasteiro Games Whatsapp na tela ou link aqui na descrição Personalize seu console comprando uma skin na Pop Art Skins, link na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui algumas informações gamers, certo? Então antes de começar já clica aqui embaixo no gostei pra ajudar o vídeo e o canal a crescer E se inscreve aí se é novo pra não perder nenhum vídeo aqui todos os dias Mantendo o sinozinho ativo pra serem notificados quando saíram os vídeos novos E começando com a primeira informação galera, que foi divulgada pela Microsoft A nova atualização no Xbox One que pretende né, óbvio, melhorar um pouco mais o console Esse é o intuito, mas dessa vez tem algumas coisas bem daoras nessa atualização Não são muitas, mas são algumas que já vão fazer um pouco de diferença, saca? Uma delas vai ser a opção de você ligar o Xbox One Xbox One ou One X, tá? É pros dois, tá ligado? A primeira opção é você poder ligar o seu Xbox One no monitor Que tem a opção, vou até olhar aqui ó FreeSync, se você não sabe o que é FreeSync Acho que é assim que fala Vocês podem olhar nas especificações do seu monitor pra saber se ele tem essa função Se ele tiver, com essa atualização do Xbox One, você ligar o Xbox One nesse monitor seu se tiver Ele vai conseguir dar uma melhorada na imagem do seu monitor Vai tipo assim, sincronizar melhor Vai deixar tipo assim, uma experiência visual mais suave segundo a descrição aqui E diferente do normal Então já vai ser uma coisa bem bacana né, pra quem tem um monitor com essa opção Essa atualização vai proporcionar, beleza? Outra opção é compartilhar no Twitter Você vai poder compartilhar vídeos em trecho Com a captura de 8p ela que você esteja jogando Instantaneamente no seu Xbox, no seu Twitter Pra quem gosta de fazer essas coisas, compartilhando o que faz e tal É da hora essa opção, tá? Vai ter também Uma das melhores que eu achei na atualização É que agora o navegador Microsoft Edge, que é aquele que tem no Windows 10 Ele tem já no Xbox One E você vai poder, ele vai ter no Xbox One E vai ter a opção de você subir vídeo e foto E você vai conseguir baixar também, saca? Tipo assim, você tá vendo um vídeo, você quer baixar ele Você vai ter a opção de pelo navegador no Xbox One Você vai conseguir baixar vídeos E passar pra algum pendrive Algum pendrive ou pra algum HD externo Alguma coisa assim E é bem bacana essa opção, cara Você vai fazer meio que o Xbox One Meio que um PC, tá ligado? Porque vai dar pra fazer até baixar vídeo por ele Da hora isso daí, mano Mas não dava pra fazer E outra opção, a última inclusive É a opção Alto, Low, Latence, Mod Acho que eu falei certo Isso daqui é uma opção que normalmente tem Em televisões Então se sua TV tem essa opção Se você não sabe, você pode ver nas especificações também Se ela tem essa opção Com essa atualização Aqui fala que vai Vai dar um modo automático Para trocar A latência Quando você iniciar o jogo Eu não entendi muito bem como é que isso vai funcionar Não temos muitos detalhes O que fala É que se você tem uma TV com esse suporte Você vai notar com essa atualização Um modo de baixa latência Quando você iniciar o jogo Eu não entendi ao certo isso Se vocês entenderam Puder me ajudar aí nos comentários Vai ajudar bastante, saca? Então galera, essa é uma das opções aí no Xbox One Da nova atualização São poucas Mas que já vão fazer um pouco da diferença E está aí Outra novidade galera É no GTA V Pelo que parece Realmente vai ter uma edição nova Uma versão nova Do GTA V Mas não é uma versão nova assim Com 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 A parte E no modo single player do GTA Como muitas pessoas esperavam que podia ser Não, é só uma versão mesmo Vocês lembram que no lançamento do GTA V Teve aquelas Edições de colecionador Que vinha boné Chaveiro Camiseta do GTA E o jogo Bom É basicamente quase que isso Só que vai ser lançado agora esse mês E estava previsto para esse mês Agora de março Mas pelos anúncios Que foi anunciado na Amazon E etc Mas parece que foi adiado para o mês que vem o lançamento Então parece que vai ser lançado Em abril Saca? Que é a edição GTA V Premium Edition Que pelo que eu vi Não tem lá aquelas coisas A única coisa que vai vir Vai ser todas as DLCs que já teve no GTA Já instalado dentro do jogo Sem você precisar ficar atualizando E etc Algumas coisas Tipo Veículos a mais Que são pouquíssimos Cara Que obviamente É os que tem no online Só que É No single player Né Na campanha Que não ia dar Só essa edição Vai ter como E o mais Mais interessante É que vai vir 10 milhões De dinheiro No GTA No caso Pro online Se você comprar Essa versão Você vai ter 10 milhões Pra jogar no online Sabe De dinheiro Pra comprar cá Comprar o que vocês quiserem E algumas outras coisas A parte Que devem vir Que ainda não foram divulgados Beleza Eu acho Meio inútil Essa versão Realmente só vale Pra quem ainda não comprou O jogo Ou até pra quem é Muito fã mesmo E já tem o jogo E queira comprar de novo Só pra ter essa versão aqui Basicamente isso Certo? E vocês? Vocês compraram? Ou não? Comenta aqui embaixo E essa era as informações Do vídeo Galera Beleza? Então Eu vou finalizar aqui Então Muito obrigado Todo mundo que assistiu Gostou então Clica aqui embaixo No gostei ainda Se ainda não clicou E me segue na Twitch TV, Twitter, Instagram Eu tô meio gripado Então às vezes Eu posso ter me travado aqui Que eu reparei Então peço desculpa também E é isso galera Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui Tchau Tchau